Olá, meus amigos, professor Newton Carlos Coutinho com mais uma dica quente para a sua prova aí da OAB. Agora, aquela tradicional pegadinha aí das provas, competência legislativa na área ambiental. Pergunta, quem tem competência para legislar sobre temas de matéria de natureza ambiental, tá? Então veja, artigo 24 ele dá competência para três entes, tá? União, Estados e Distrito Federal. A pegadinha é o quê? Municípios. Municípios têm competência para legislar sobre direito ambiental? Cuidado com a pergunta, tá? Dependendo da forma que a pergunta for formulada, você vai dar uma resposta diferente. Por quê? Porque o município ele não tem competência para legislar em matéria ambiental nos termos do artigo 24. Mas o município pode legislar sobre direito ambiental? Sim, pode quando houver interesse local lá nos termos do artigo 30, tá? Então cuidado com a pergunta, põe na tela aí, diretor. Então artigo 24 fala de competência legislativa, dica para ambiental e constitucional, tá? Competência legislativa na área ambiental é uma hipótese de competência concorrente, tá? Então o que eu tenho? Eu tenho união com normas gerais e Estados e Distrito Federal podendo suplementar essa legislação federal no que couber. O que me interessa é a aula de ambiental, não é? Então o que me interessa aqui é o inciso sexto. Competência legislativa sobre florestas, sobre caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Ou seja, em relação à competência legislativa, eu tenho um Estado que pode legislar aí sobre a questão relacionada à época de pesca, época que pode caçar, época que não pode caçar, etc, tá? Então competência legislativa aqui somente desses três entes. Município tá fora, só que, põe na tela, diretor, artigo 30 da Constituição, Então compete aos municípios fazer o quê? Legislar sobre assuntos de interesse local. Então se essa matéria aqui de natureza ambiental, como eu mencionei pra vocês, se houver um interesse local, município pode legislar. Por exemplo, imagine um tipo de peixe que só existe em um rio que está em um determinado município. Então há um interesse local do município em legislar em relação à pesca, caça, etc, relacionada àquele local específico. Por quê? Por conta do artigo 24? Não, por conta da competência do artigo 30, presença de interesse local, ok? Voltando aqui pra terminar então, competência legislativa nos termos do 24, só três entes, União, Estados e Distrito Federal. Então, meio ambiente, controle de poluição, proteção do patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio artístico, patrimônio turístico e patrimônio paisagístico, competência dos três entes. Responsabilidade por dano ambiental também, competência de União, Estados e Distrito Federal, sem medo de errar. Professor e municípios, então não esqueça no dia da sua prova, município, pode? Pode, desde lá, sobre questão ambiental, vírgula, desde que haja interesse local, ok? Fica a dica, te vejo no próximo vídeo.